Olá pessoal, aqui é o professor Gringues do canal matemático.com e olha só essa questão que eu trouxe para vocês. Muita gente que olha já fica arrepiado só de ver. Tanta raiz assim. Mas eu posso garantir para vocês que é muito simples. Ao resolver vocês vão chegar a um desses resultados. Então pause o vídeo e tente fazer. Bom, agora então vamos fazer juntos. Nós temos aqui raiz, potência de potência. Tem uma propriedadezinha que permite que eu multiplique essas duas raízes aqui. E para quem não está a lembrar, eu já coloquei aqui a propriedade. Potência de potência. A elevado a N elevado a P pode multiplicar esses dois. Isso então permite que eu multiplique essas duas raízes conforme eu fiz aqui embaixo. Só que raiz de 2 vezes raiz de 2 é a mesma coisa que raiz de 4. E raiz de 4 dá para extrair e é 2. Perfeito. Então agora eu vou colocar esse 2 no lugar desse produto aqui. O que nós vamos ter? Colocando aqui menorzinho, vai ser raiz pi elevado ao quadrado. Raiz quadrada e potência de 2 ou inversos. Então eu posso cortar esse com esse. E resultado final pi muito simples. Resposta certa, letra C. E esse exercício nos ofereceu a possibilidade de aplicar um conceito simples de matemática. Em breve estarei lançando outros vídeos de matemática e física de nível fundamental, nível médio e nível superior. Portanto, para se manter informado, inscreva-se no canal e não se esqueça de acionar o sininho. Também é muito útil para o canal que você divulga os vídeos entre seus colegas. Desde já eu agradeço e conto com vocês.